Fala aí meus queridos, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 motivos pra poder jogar Final Fantasy XIV são 10 motivos de coisas dentro do jogo que fazem com que a gente goste bastante, que curta, que queira jogar todos os dias esse MMO, beleza? Lembrando que todos esses motivos aqui foram retirados de acordo com a minha experiência dentro do jogo e eu já tô com um pouco mais de 500 horas desde que eu criei a minha conta do Final Fantasy e eu quis trazer esses motivos aqui pra vocês porque a gente tem jogado bastante no canal e eu acho que vai ser legal tanto pra galera que tá começando quanto pra galera que não conhece o jogo poder conhecer um pouquinho mais, beleza? Então antes de mais nada se inscreve aí no canal pra mais vídeos como esse, deixe seu comentário e se puder compartilhar com um amigo também já ajuda a gente demais, beleza? Bom, então vamos lá pro primeiro motivo e não é nada mais nada menos do que instalar o jogo Se você quer começar a jogar Final Fantasy hoje, você chegou na sua casa e quer começar um MMO que você nunca jogou na sua vida mas já viu gameplays aqui no canal e gostou, você pode começar instalando ele pela Steam na versão Trial Nela você consegue jogar até o level 60 e todo o progresso que você fizer vai ser salvo pra quando você vincular sua conta com a Mog Station, né? Você vai conseguir continuar jogando a partir do ponto que você parou Se você quiser upar todas as classes até o level 60, você consegue fazer isso e depois você destrava, começa a pagar mensalidade E aí você vai até o final do jogo, até o endgame Uma coisa bacana que eu posso falar pra vocês também é que se vocês comprarem o Shadowbringers, direto ele entra na promoção E na promoção sai mais ou menos 40 reais e você consegue também um mês grátis, né? Lembrando que a última expansão não é mais o Shadowbringers, já é o Endwalker que vai sair agora no final do ano E aí vocês comprando essa última expansão, vocês também conseguem jogar o jogo por um mês de graça É só olhar aí certinho, conferir e fazer a compra e vincular na sua Mog Station que você vai poder jogar Lembrando que todo mês que você vai pagando, lá na Mog Station tem um sistema de recompensa E essa recompensa faz com que conforme você for pagando, você pegue glamours dentro do jogo E glamours, pra quem não sabe, são como se fosse roupinhas, né? A aparência que você pode customizar o seu personagem E um segundo motivo que a gente tem pra jogar Final Fantasy XIV é com relação à criação de personagem E as classes que você pode se tornar dentro do jogo Aqui você não precisa criar vários personagens pra poder jogar com todas as classes O que acaba que poupa muito tempo durante o game Conforme você vai evoluindo um personagem, se você chegou com ele no level 70 ou level 80 As outras classes que você for pegando atrás, elas vão ganhar um bônus de XP Até chegar àquele nível que você parou com a sua classe mais alta E é legal também, conforme você for fazendo as missões, as main scenario quests Que são aquelas missões com foguinho Conforme você for fazendo elas e liberando conteúdo, né? Liberando masmorras, liberando trials, liberando qualquer coisa que seja As classes que vierem atrás, elas vão poder fazer sem mais problemas É uma mecânica muito bacana que ela acaba poupando o tempo do jogador E acaba também economizando no seu bolso Porque ao criar um personagem por servidor Você pagando pela Steam também lá na Mog Station Você consegue pagar cerca de 28 reais por mês, que é muito bacana O nosso terceiro motivo é bem linkado com o segundo, né? Que a gente tava falando sobre a criação de personagens E o legal é que a partir do momento que você upou seu primeiro personagem no level 80 Você tem aquele bônus E aí, geralmente pra gente poder upar o primeiro personagem A gente faz o quê? As main scenario quests, né? Que são importantes pra gente poder liberar o conteúdo Liberar as raids, as dungeons, como foi dito antes E as roletas, que são conteúdos diários que a gente pode joinar De tank, de healer, de DPS E ao fazer diariamente, sortido, né? Você não tem a possibilidade de escolher qual é o conteúdo que você vai fazer Você põe lá, roleta de dungeon de 50, 60, 70 Quer dizer que pode cair qualquer dungeon que esteja nesses níveis E aí você vai ganhar um bônus de XP por tá fazendo esse conteúdo diário É bacana, mas geralmente a gente faz isso com o personagem principal A partir do momento que você tá upando outras classes O jogo, ele criou maneiras alternativas de você fazer esse XP, né? Você vai continuar fazendo a roleta diária Mas você também tem uma outra mecânica que chama Palace of the Dead Que você pode ir subindo os andares E evoluindo em como se fosse um universo, né? Dentro do jogo Que você evolui seu nível lá dentro Libera novas habilidades E quando você sai do Palace Você fica com o XP que você tava E um pouco mais por ter feito aquela atividade do Palace A gente também pode fazer fates Que são como se fossem missões que ficam marcadas no mapa Em todos os mapas tem Você consegue fazer essas fates que elas dão bastante XP Temos dungeons pra fazer E temos um recurso muito legal também Que é o Challenge Log Você clicando nele você consegue ver quantas fates você fez Quantas fates, quantas dungeons você fez Quantas commendations você deu em um player E conforme você for cumprindo essas missões do Challenge Log Elas resetam semanalmente E conforme você for cumprindo Você vai ganhar XP com aquele char que você tá fazendo, né? Lembrando que se você fizer A missão for fazer 5 fates E você fizer 4 fates com o personagem E a última fete que você fizer For com o personagem que você quer upar A XP vai pra ele Beleza? Olha, agora a gente vai falar de uma das coisas mais legais Que eu acho que é Poder plugar um controle E jogar um MMORPG Sem ter perda de desempenho Aqui no Final Fantasy A gente consegue Colocar um controle de Xbox Ou um controle de Playstation Ou seja lá qual for o controle Que você tem na sua casa Você tem uma opção no menu Que você consegue mudar A opção pra se jogar no controle E automaticamente os comandos mudam Você consegue configurar as suas barras Você consegue colocar mais botões ali Futuramente a gente até pode fazer um vídeo no canal Aqui ensinando como é que configura controle E aí você pode fazer toda a dinâmica Pra poder jogar mais relaxado Poder plugar o seu HDMI na TV Deitar na sua cama Ou no seu sofá Jogar na sala E começar a jogar O Final Fantasy no controle Fazer conteúdos que sejam mais repetitivos Se você tá fazendo um grinding De Palace of the Dead Se você tá fazendo uma Uma masmorra de ar Alguma coisa E você não precisa de tanto desempenho Você não tá fazendo nada Savage Você pode dar uma relaxada No Final Fantasy Se você tem essa possibilidade E uma das coisas mais legais Do Final Fantasy Principalmente pra gente Que fica procurando sempre Um MMORPG Alguma coisa É que nós jogadores Não queremos um MMO Que tenha uma história rasa Que seja um jogo Que acabou de lançar A gente gosta de jogos Que tenham bagagem Que a gente sabe Que o desenvolvedor Tem aquele certo cuidado Que tá sempre trazendo conteúdo Que tá sempre se preocupando Com updates Que tá sempre se preocupando Em corrigir erros E o Final Fantasy É muito legal nessa questão A gente já tá No Final Fantasy 14 Antes disso A gente teve 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Tivemos várias versões Tivemos lançamentos Pro console Lançamentos pro PC E hoje em dia Eles estão na Microsoft No Game Pass Se você quiser jogar Em outros Final Fantasy Você consegue também E o legal é que O Final Fantasy 14 Ele absorveu Todos esses aprendizados Dos outros jogos E ele trouxe uma dinâmica Muito bacana Pro pessoal que gosta De acompanhar a história É sensacional Toda a expansão Que chega Vem com um conteúdo Gigantesco de história Agora no Andy Walker A gente vai ter A finalização de um arco E aí depois O desenvolvedor Ele vai começar Uma nova história A partir do ponto Em que pararam E o legal é que Essa perspectiva Do próprio desenvolvedor Ter falado Que ele vai começar Uma nova história E que ele quer trabalhar Com pelo menos Mais 10 anos Com o Final Fantasy 14 É muito bacana Pra gente que é jogador A gente sabe Que a gente pagando A nossa mensalidade ali O jogo não vai sumir Do nada O jogo vai continuar Trazendo conteúdo E... Seja PVE Seja PVP Seja... É... Classes novas Que vão entrar agora Mas geralmente Toda atualização que vem Toda expansão Tá trazendo classes novas aí O Shadowbringers Trouxe duas raças também O Andy Walker Já vai trazer duas classes E isso é muito legal Pra gente que é jogador E gosta de ver mudanças Dentro do jogo A gente quer novidade E a gente quer Dedicar nosso tempo Em uma coisa Que tá sempre em evolução Uma coisa legal também Que tem no Final Fantasy É que a gente não fica limitado Apenas ao nosso servidor No caso Eu jogo no B Remote Mas eu tenho amigos Que jogam no Leviathan Amigos que jogam no Lamia E se eu quiser jogar Com essas pessoas Eu posso simplesmente Ir no Aether principal Da cidade Das três cidades principais E colocar lá Visitar servidor A partir do momento Que eu fiz isso Eu saio Do Make Diz logo Logo um outro servidor E aí eu posso começar A fazer conteúdo com eles Eu consigo adicionar as pessoas Eu consigo Fazer trials Fazer raids Entrar em grupo Fazer tudo Praticamente A única coisa que eu não consigo É entrar em FC Se você for um jogador Como eu Que não liga muito pra FC Mas mesmo assim É interessante você tá Porque você ganha Um bônus de XP Fica a dica Você não liga muito pra FC Mas você tem um amigo Que joga em um outro servidor No Final Fantasy Você não precisa injetar dinheiro Pra transferir um dos seus chares Ou criar um alt Só pra poder jogar Com aquele amigo Que você gosta tanto E o nosso oitavo motivo E é uma das coisas legais É que se você for um jogador Novo de MMO Ou se você for um jogador antigo Saiba que no Final Fantasy Você não precisa de Addons Pra jogar Você não precisa De absolutamente nada De programa de terceiro Você consegue customizar Perfeitamente bem A sua interface Ela tem tudo Ela é bem redondinha Você consegue aumentar Diminuir o tamanho de ícones Arrastar Pra posição que você quiser Você consegue fazer tudo Na base Do jogo Do menu do jogo Mas uma coisa que me deixa triste É que eu gostaria Que o jogo tivesse implementado É com relação Ao dano dos jogadores Dano e cura É uma coisa legal de se ver Pra gente ter uma noção Se as pessoas estão jogando bem Ou não Mas só que isso também É legal de não ter Talvez os desenvolvedores Tenham até pensado nisso Porque outros jogos Que eu já joguei Essa métrica Você saber essa métrica Talvez seja um motivo de hate Você vê um jogador Que tá curando ali Que você vê que ele não tá curando Tanto que ele deveria Tá curando Pra aquela atividade Que ele tá desempenhando E você vê que o cara Não tá jogando tão bem Você vê isso Estampado Através de um número E você acaba Ficando um pouco mais tiltado No Final Fantasy Por a gente não ver isso A gente é mais tranquilo A métrica nossa é a seguinte A gente vai matar um boss Tá o APT ali Se a gente começar a fazer APT E tiver todo mundo Respeitando a mecânica E a gente matar o boss A gente não vai ficar bravo Se o boss cair em 5 minutos Ou em 8 minutos A gente só quer matar Então acaba que As pessoas que não utilizam Addams aqui Conseguem viver Perfeitamente bem Conseguem jogar seu conteúdo Tranquilo E uma coisa que talvez Você queira instalar Mas muitas vezes Vem no monitor também É a questão do reshade Você consegue mudar Um pouquinho a coloração Isso eu até recomendo A vocês Que dê uma olhada Porque colocar um pouquinho Mais de saturação O jogo fica bem mais bonito Retirar o blur E colocar a saturação O jogo fica bem mais bonito Mas isso aí É uma coisa que não precisa Totalmente dispensável Além de outros Addams também Você não precisa de nada É só instalar o jogo E sair jogando Bom, esse aqui agora É um ponto delicadíssimo Que a gente vai falar É com relação ao PVE Do Final Fantasy Mas aí quando a gente Exalta o PVE Do Final Fantasy Logo vem aquela tristeza Falando Mas o PVP Não tem PVP No Final Fantasy É realmente guys O PVP do Final Fantasy Ele é bem caidinho Tanto que é difícil A gente conseguir pegar Os sets que tem lá Mas com relação Ao PVE Em contrapartida O PVE É a coisa Mais sensacional Que eu já vi Em algum MMO Que eu já joguei Na minha vida E olha que eu tô com 29 anos Tô entrando na casa dos 30 E as lutas contra bosses Aqui são sensacionais Quando eu cheguei no Ifrit Que você tá fazendo as missões E o primeiro boss Que você enfrenta É o Ifrit E você vê aquela arena redonda E vê fogo pra tudo quanto é lado Você já fala Caraca mano Que MMO lindo As mecânicas são bem nítidas É tudo fácil de ver O legal é que Conforme você vai evoluindo no jogo Você vai aprendendo mecânicas Através da Do símbolo que aparece Na ação que o boss vai fazer Tem símbolos que aparecem Quando você tem que estacar Junto com a equipe Pra você não tomar um dano e morrer Tem símbolo que você tem que se afastar Tem símbolo que você tem que Estacar Fazer um soak Ficar em algum lugar Pra você tomar um dano Pro resto da PT não tomar Então se você nunca lutou com um boss Você chegou lá no level 70 Vamos dizer E você vai enfrentar um boss Que você nunca enfrentou antes A primeira vez Basicamente As mecânicas Que você veio aprendendo Até então Elas vão aparecer Naquele boss ali Lógico De maneiras diferentes Pra luta Se tornar única Mas Essa experiência Essa bagagem Que você trouxe Com a simbologia do jogo Faz com que você consiga Derrotar aquele boss Mesmo Sem ter enfrentado ele Nenhuma vez E é lógico né galera Eu tô falando aqui Que as batalhas são lindas Que os símbolos São fáceis de entender Só que as batalhas também Tem que ter um estudo Pra fazer É muito diferente Você fazê-la Na dificuldade normal Depois passar Pra fazer uma dificuldade Extreme E aí sim Fazer uma dificuldade Savage Que é a dificuldade Que a gente tem Que é a mais tensa De fazer no Final Fantasy Pra você conseguir Matar um boss Nessa dificuldade Você tem que estar Muito bem entrosado Com o seu time Fazer as lutas perfeitas Fazer as lutas Com o mínimo De baixas possíveis E é uma coisa Que é muito legal Porque demanda Um certo estudo Demanda um tempo Pra você dedicar O Final Fantasy Não é um jogo Que você vai chegar E já vai dominar Tudo de cara Você tem que ter Uma linha de aprendizado Você tem que dedicar Um certo tempo E aí você é recompensado Esse tempo seu É recompensado Através das mecânicas lindas Com a dublagem Dos bosses né No meio da luta Assim se você bota Em japonês O boss já mete aquela Tá ligado Já manda uns Uns japa Muito louco Na cabeça Eu tentei Tentei lembrar Daquela frase Não sei como é que fala Tá ligado Tipo O cara manda Esses japa No meio da luta Cara É insano E aí Você vai estudando E conforme você vai Upando diversas classes Você faz a mesma luta Com classe diferente Você fala Caralho É diferente Mano É muito louco Porque seu papel É desempenhado De uma maneira diferente Sinceramente Guys Esse aqui É um ponto Se você é um jogador Que gosta de histórias Se você é um jogador Que gosta de batalhas Lindíssimas Não só Contra boss de trial Tá As dungeons Também tem mecânicas legais Se você tá matando Algum bicho Algum mob Você tem que fazer Alguma caçada Esse mob Ele vai ter Alguma coisa diferente Ali Que vai ser legal também Outro motivo Pra você que tá pensando Em jogar final fantasy Ou pra você que já joga E vai concordar comigo É que o jogo Ele tá sempre Trazendo Parcerias com outros jogos Ou tá trazendo conteúdo E eventos Que fazem com que você Fique preso ali Fazendo pra poder pegar Uma skin Pra poder pegar uma montaria Já tivemos evento Com o Nier Automata Com o Final Fantasy XV E que tem a própria Ride do Nier Automata Que eu não fiz ainda Mas que parece ser bem legal E aí Esses conteúdos dentro do jogo Durante o evento Você vai e pega E aí Pra você pegar de novo É só de uma próxima vez Que tiver O evento Quem não tem ainda o item Vai ter que esperar Até o próximo evento Pra poder fazer Lembrando que até o final Do ano agora Numa conferência Que teve do Final Fantasy XIV Eles vão trazer Evento de Halloween Vão trazer de novo O evento do Final Fantasy XV Isso até a chegada Do Andy Walker E aí Vai ter bastante conteúdo Pra gente poder fazer Lembrando que Quem tá atrasado Quem tá começando agora Além de upar os personagens Pra fazer a história Vai ter que fazer os eventos Manos E é muita coisa Vocês tem que ver Que é a coisa mais linda E é realmente caprichado Do jeito que eles trazem Esse outro conteúdo Diferente pra gente Dentro do jogo E pra finalizar aqui O nosso top 10 A nossa listagem De motivos Pra jogar Final Fantasy XIV Vocês viram que eu tô gostando Bastante do game Mas eu vou trazer também Um conteúdo falando De coisas que a gente Tem que olhar Antes de jogar o game Porque nem tudo são flores Essa lista aqui São das minhas impressões pessoais Coisas que eu vi Dentro do jogo E coisas que eu gostei bastante Que eu queria passar pra vocês Se você tá na dúvida Vai que é Um passo a frente Pra poder testar um jogo Que vai ser o jogo da sua vida Lembrando que cada um Tem a sua própria opinião Se você discorda comigo Deixa nos comentários Fala aí Ah, esse ponto pra mim Você falou que é bom Mas eu acho ruim Ou se você tem mais coisas Pra adicionar essa lista aqui Vai ser legal esse bate-papo Tá? E pra fechar então A gente tem uma coisa Muito legal Que é a questão Do posicionamento Da comunidade Desde que você começa Você começa o jogo Você tem algum Você começa né Você tem símbolos No seu nome Símbolo de plantinha Que mostra se você é um jogador novo Se você é um jogador experiente Já joga há bastante tempo Ou se você é um jogador Que acabou de sair do game E tá voltando Tá tentando lembrar das mecânicas Ou até mesmo Se você é um mentor Você é um cara Que sabe tudo do game E você começa a joinar Em conteúdos Pra poder ajudar a rapaziada A comunidade Tipo Uma experiência pessoal mesmo Que eu vou passar pra vocês Agora nesse tópico É que Nunca fui xingado Nunca Os caras falaram Putz você é muito burro Você não sabe jogar Você não sabe se posicionar Todas as vezes Que eu faço alguma coisa errada No Final Fantasy Antes do cara vir me xingar Ele tenta me explicar Todas as vezes E sempre também Quando você entra numa dungeon As pessoas mandam Opa e aí tudo bom Como você está É tipo Manda um cumprimentinho Aí você vai Faz a dungeon E depois terminou Os caras mandam GG Ah foi muito legal It was a pleasure Manda frases Que tipo Te deixa feliz De ter feito aquele conteúdo Com o pessoal Mas pode ser também Porque eles estão atrás De commendation Eu sempre mando Porque eu acho que as pessoas Se eu for legal com elas Eles vão me dar commendation E com 3 mil commendations A gente consegue pegar o chocobo Amarelo Que é muito da hora Mas é tipo É legal Porque sendo por commendation Ou não Isso é É uma mecânica do jogo Que faz com que as pessoas Se tornem mais amigáveis A gente não Quer chegar em casa For jogar um jogo Pra se xingar Dentro do jogo A gente quer se divertir A gente quer conhecer Pessoas novas A gente quer fazer os conteúdos E o Final Fantasy Ele Pra mim Ele mostrou Dessa maneira Ele mostra Que o pessoal Tenta mais ensinar Do que criticar Sabe Tem as pessoas Lógico Não posso dizer Não posso dizer Todo mundo É igual E todo mundo Quer ver o bem De todo mundo Mas no geral Mesmo Tipo 90% Das dungeons Que eu fiz Dos conteúdos Que eu fiz Mesmo não sabendo fazer Mesmo ipando O pessoal Tentou me ajudar Eu entrei num grupo Pra poder fazer um conteúdo Que era a raid do Alexander Pra poder farmar a luz Pra poder fazer a relíquia Aí eu falei Que tá Eu precisava farmar Aí o cara falou Assim Mas o que você tá fazendo Linka pra mim Aí eu linkei Aí eu falei Não Mas não é assim Que você vai fazer Não Você vai ter que Jornar isso 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 Pra você poder fazer O que você tá querendo Aí eu agradeci Desejei pra ele Uma boa raid E saí Né E tipo Ninguém xingou ninguém O cara não ficou bravo Comigo de eu ter feito Ele perder tempo Me esperando Pra poder ver Se eu ia fazer a raid Ou não E cara Eu me senti feliz Eu me senti Motivado A ir fazer Realmente o conteúdo certo Beleza Essa é a experiência Que eu trago pra vocês Aqui A respeito da Minha jogatina De Final Fantasy XIV Bom rapaziada Esses foram os meus Dez motivos Meus Top 10 Minha listagem Pra poder jogar Final Fantasy Agora em 2021 Se você tá em dúvida Pode levar em consideração Isso que eu falei Pra vocês Agora há pouco Se você já joga também Deixa nos comentários aí Falando o que você concorda O que também você acha Quais são as coisas Que você quer adicionar A essa lista Vai ser um prazer Respondê-los E se você não for inscrito Por favor Se inscreve no canal Vou trazer mais listas Lembrando que todo jogo Também tem seus problemas E eu vou fazer uma listagem De coisas que a gente Tem que ter Uma certa atenção Quando for pagar A primeira vez O Final Fantasy Né Por sorte a gente consegue Testar ele até o level 60 Mas caso a pessoa Queira pagar de uma vez É bom ela estar atenta A certos detalhes Que a gente vai trazer Em um próximo vídeo Então Fiquem com Deus Obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Foi um prazer Deu um pouquinho Deu um pouquinho de trabalho A edição Porque a gente está Acostumado a fazer Vídeos mais de gameplay Só que eu acho Que a gente tem que Começar um pouquinho A mudar o nosso estilo De conteúdo aqui Trazer um pouco mais Informativo Um pouco mais pessoal Além das jogatinas Que a gente já faz E as lives Que estão rolando aqui Toda semana Pelo menos duas ou três Lives por semana Então não Deixe de se inscrever Para não perder Os próximos conteúdos Forte abraço para você Tenha um ótimo dia Tarde ou noite Tamo junto Tarde ou tchau